Oh, Tu, poderosa chama consumidora de Deus, nós nos curvamos diante do Teu imenso poder majestoso. Nós exultamos com a Tua sabedoria dirigente, nós nos regozijamos pela Tua presença no coração de cada um dos mensageiros de Deus, que partem para dirigir seu serviço, e energia, para a benção da humanidade, nós rendemos louvor e gratidão por ter a Tua presença mudando o curso dos acontecimentos. E por seres Tu, como sempre, a poderosa inteligência governante, nós Te louvamos e agradecemos, porque Teu fogo consumidor, e Tua atividade criadora, que residem no coração de cada um de nós, estão prontos para serem liberados pelo desejo consciente em ação, nós Te louvamos e agradecemos por seres Tu, a presença consumidora em toda a parte, por seres Eu Sou lá, Eu Sou aqui, e Eu Sou o poder, que torna claras todas as coisas, Eu Sou Eu Sou, a majestosa presença, Eu Sou Eu Sou o poder conquistador, Eu Sou Eu Sou Tua poderosa energia, Tua chama consumidora toda hora, eu trago saudações para todos vós do coração do fogo criador. O fogo criador de Eu Sou, é a chama de Deus, sua presença mestra ancorada no coração de cada um dos filhos de Deus. Se bem que em alguns, ela seja apenas uma simples chispa. Entretanto, se for tratada corretamente, esta chispa pode converter-se, em um grande fogo criador, e chama consumidora. Essa poderosa presença, Deus em suas múltiplas atividades, é a atividade onipresente que todos podem usar sem limite, bastando para isso, recusarem-se a aceitar a aparência externa. A princípio, os estudantes devem esforçar-se mentalmente, e empunhar o cetro da atividade, usando-o dessa forma, até que, antes mesmo de terem a menor consciência disso, eles o descobrirão tangível e visível ao usá-lo. Após séculos de investigação no externo, à procura de poder e autoridade, verificamos que tudo o que parece ser tal coisa é apenas areia movediça, que amanhã pode desaparecer. Não vos torneis impacientes, por não se realizarem as coisas com a rapidez que seria de vosso agrado. Se vosso pensamento se conservar alegremente, ligado ao vosso ser divino, considerando-o como origem de vosso ser e de vossa vida, essa pura energia eletrônica continuará a atuar inalterada, sem ser contaminada pela discordante qualificação humana. Ela tem que atuar, e sois vós a única pessoa que escolherá a maneira pela qual ela girar para vós. Não penseis nunca que podeis fugir a este simples fato. É uma imutável lei de Deus, e nenhum ser humano poderá jamais modificá-la. Os discípulos devem compreender, e cultivar esta atitude, se quiserem obter um progresso constante. Muitos discípulos quando chegam a um certo grau de entendimento, onde todos os resultados de seus atos lhes são revelados, e contemplam os muitos erros cometidos que devem ser corrigidos. Tornam-se desencorajados, criticam-se e condenam-se eles próprios ante Deus. Tudo o que lhes é revelado com referência àquilo, em que eles reconhecem ter cometido erro, deveria alegrá-los muitíssimo, porque as coisas reveladas são as que precisam ser corrigidas. Devem dizer a essa criação indesejável, eu o sou, a poderosa chama consumidora, que agora e para sempre, consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos, e toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. É estranho que os discípulos pareçam ter tanta dificuldade em se aferrar e reconhecer, o poder ilimitado que manejam, ao dizerem eu o sou, quando até o intelecto, que é só atividade externa, sabe isto. Por que permitir por mais tempo, que a dúvida e o medo vos assaltem, quando eu o sou, a porta aberta da grande opulência de Deus aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente, ousar e ser, sentir e usar essa poderosa autoridade. Deus em vós. Quando houver aparente falta de energia, mantende uma atitude alegre e decidida, dizendo, eu sou, a poderosa presença dessa energia radiante e alerta, que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo o que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante, alerta, e nessa alegria para sempre. Não é necessário fazer isso sob tensão, tampouco permitir que o corpo fique tenso. Ele só deve elevar-se na supremacia e dignidade, da autoridade de Deus, e purificar tudo o que for necessário. Ao fazê-lo não é preciso falar em voz alta, mas sim em tom muito baixo, de mestria. Ficai em pé, sozinho em vosso quarto, e declarai. Eu sou, Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela atraia, para mim, a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos, e para meu uso. Eu sou, não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa. E eu falo e comando com autoridade. Vamos nos apoderar dessa autoridade e usá-la, superar toda a discórdia, e declarar com absoluta certeza. Eu sou a supremacia do ser humano onde quer que eu vá. Eu sou Deus em ação. Eu sou a supremacia do ser humano onde quer que eu vá.